Teve o pontapé inicial o Carnaval 2019 da cidade de Santa Helena, no último dia 3, domingo passado, no distrito de Queimadas. Uma noite de muita alegria e folia. O folião tomou de conta da rua, para a curtia prévia organizada pela Secretaria de Cultura e a Prefeitura Municipal de Santa Helena. A primeira banda a se apresentar foi a Prata da Casa, a banda Vinte Comer, levando ao povo um super repertório e contagiou a galera. A banda que fechou a noite foi a Swing na Veia, que fez a galera pular feito pipoca. Foi tudo lindo. No meio do povo, sentimos o calor humano do folião queimadense e helenense. Acompanhe aí. Carnaval 2019 dando pontapé inicial aqui no povoado de Queimadas. Show de bola, né? É, eu só tenho a agradecer a administração do Perfeito S. Zobeda. Apesar das dificuldades que está tendo de não manter o futebol de recurso, e está conseguindo manter. A galera, 2019, show de bola. Para aí, para aí. O pessoal jogou maisena nele. Apesar das dificuldades que o município de Santa Helena tem enfrentado, o Prefeito S. Zobeda tenta mostrar e priorizar o Carnaval. Que é uma cultura que o povo de Santa Helena tem. Só tem a agradecer. E continuamos aqui no meio do povo no Carnaval de Santa Helena, dando pontapé inicial hoje aqui em Queimadas. Show de bola. Oh, só alegria, só alegria. Está gostando mesmo? Muito, meu irmão. Então mostra para o povo de casa que tu está gostando ainda. Uh, uh. Até, ei, ó o dedo, está sem música e ele está dançando. Pô, muito animado, pô. Fazendo abertura hoje, 2019, com certeza a gente espera que o povo de Santa Helena brinque com paz e amor. Com certeza, com certeza. A administração pública de Santa Helena está de parabéns. O Carnaval é bem organizado e o povo brincando com alegria e brincando na paz. Isso que é importante para o nosso município. Valeu, Cacá. Valeu, valeu. Olha, enquanto eu estou falando com o Cacá, o pessoal está filmando tudo aqui. E aí, está gostando? Muito, muito. A pasta é muito boa. Muito demais, Carnaval de Santa Helena. Essas brevas são as melhores que tem. Obrigado, Jacinto Almeida. Você é o cara, meu irmão. Obrigado. E tem de tudo no Carnaval aqui na cidade, na cidade não, no povoado de queimada. E aí, vem cá, meu brother. E aí, a venda aqui, aproveitando para ganhar um extra no Carnaval aqui. Está show de bola, André? Está. Olha aqui. Está gostando do Carnaval 2019 aqui, começando aqui no povoado de queimada? Está ótimo, está ótimo. Aproveitando para ganhar um extra. Um ponto de cada dia. Está certo. A gente continua aqui, Dedo. Tem aqui também, tem um churros. O churros, aqui no Carnaval, tem churros. Tem churros. O pessoal vem vender aqui cerveja. Dando pontapé inicial no Carnaval 2019, aqui no povoado de queimadas. E com certeza, outras brevas lá na cidade de Santa Helena. Vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Muitos foram os foliões que entrevistamos. Ou pelo menos tentamos entrevistar. Já que a festa e a baderna entre amigos estava demais. Acompanhe aí. Carnaval hoje dando início em Santa Helena. Em especial no povoado de queimada. Show de bola. Show de bola. Todo mundo junto e misturado. Está bom demais. Espero que isso, nada mais. Está certo. A galera do bloco aqui, olha. Esfoliões. Carnaval. Carnaval dando início hoje. Show de bola, né? Bom demais. É bom demais. É bom demais. É melhor carnaval de Santa Helena aqui. É, é, é. Alegria. Alegria. Dedo, vamos com a gente para cá, Dedo. Aqui, olha. Vem com a gente aqui, olha. Carnaval 2019. Muita gente fazendo o trenzinho. Dedo filmando tudo. Carnaval 2019 dando o pontapé inicial aqui hoje. Quem manda aí? Tudo maravilha. Só pode ter carnaval 2019, você é ótimo. A alegria. Segundo, segundo. Como é que é, meu? Está gostando? Está gostando? Está. Segundo. Está bom? Carnaval? Segundo. Segundo, segundo. Ah, Goiás, 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 Goiás. Vem com a gente, vem com a gente. Mais um pouquinho aqui o povo. Muita gente, muita gente aqui no povoado e queimadas. E ali, olha, filma lá, a banda Swing na Veia. Se apresentando o prefeito Zé Zildo. O prefeito Zé Zildo Almeida. E nessa folia... Nessa folia do carnaval 2019 aqui no povoado de queimadas. Muita gente. Opa! Carnaval 2019 em Santa Helena dando início agora aqui no povoado de queimadas. Está bom ou não está? Cara, está show de bola. Porra, está excepcional. Isso é coisa diferenciada. A gente tem que agradecer muito ao prefeito Zé Zildo Almeida. Porque ele não mede esforço para fazer as coisas acontecerem, cara. Show de bola. Primeira. Esse é só o primeiro. São quatro, né? Primeira. Está tudo de bom. Tudo de bom. Com certeza, muito mais vem nos quatro dias de carnaval. Claro, pô. Cara, a gente está aqui para se divertir. A segurança está tudo de primeiro. Tudo bom. Bom. Valeu, Carleuço. Vamos curtir. Vamos curtir. Demais. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama o desafio foi lançado. Para aquela que vai em cima, para aquela que vai em baixo. Para aquela que vai em baixo, para em baixo, para em baixo, para em baixo. Johnny, cantor de Turilândia, da nossa região. Carnaval do início, hoje, aqui no povoado de queimadas. Tá bom ou não tá? Vai, tá bom demais. Tô gostando, viu? A pão do Vítico Gumbé representou legal. E eu gostei. Tá de parabéns. Tudo de bom. Agora é só curtir, né? Agora é só curtir. Todo mundo aqui de boa, graças a Deus. É, sem nenhuma confusão, sem nenhuma briga. Todo mundo na paz. É isso aí, o prefeito de Santa Helena tá de parabéns. Essa festa tá maravilhosa, viu? Vamos pular, vamos pular, vai. Amar você, amar você. O senhor vai com o buchão. É isso aí, dedo pimenta. Continuamos aqui no carnaval em queimadas. Ponta Peniciel aqui no povoado de queimadas. Tá bom ou não tá? Com certeza, tá bom demais. Aí com o apoio do nosso prefeito, Zé Zildo Almeida. Com certeza o carnaval de Santa Helena vai prometer. Vai ser o melhor da bachada. Sem dúvida nenhuma. Também temos aí um grande apoio do nosso vereador, presidente da Câmara, Jorge Marhadeira. É um cara amigo, companheiro, que participa de toda brincadeira com a gente. Valeu! No carnaval de 2019, aqui no povoado de queimadas. Vem cá, Priscila. Tá gostando do carnaval? Tô, adorando. Prefeitagem, parabéns. Tá tudo muito lindo, bem organizado. Ponta Peniciel aqui, com várias atrações. Tendo atração local e também agora a Swing na Veia dando um show. Tá, super indico o Swing na Veia. O prefeito tá arrastando. Valeu, Zé Zildo. Com o Leleco, que é um dos caras, um dos foliões aqui da Santa Helena. Ponta Peniciel aqui no povoado de queimadas. Tá gostando, Leleco? Muito, muito. Gostando muito. Tá muito legal. Muita baseira. Tá tudo bonitinho, luxo. Solta o microfone. Solta o microfone. A galera com certeza veio, marquei a presença e tá fazendo essa festa. Todo mundo, olha. O Zabrinho, melhor. O Zabrinho, Júnior. O Zabrinho, Júnior. Tá bom ou não tá o carnaval? Tá bom demais o carnaval. O Zabrinho do Ameiro tem parabéns, graças a Deus. E ele vai estar tudo em ordem até o final do mandato. É maravilhoso. Apenas uma prévia é a primeira. De muitas que ainda vão vir. E até o carnaval tem muita alegria ainda. Atrações locais, Swing na Veia, Banda Vítica Comer. É ótimo, é ótimo. Valoriza as atrações locais, os nossos artistas da terra, né? E alegria a mais pro nosso carnaval. Fazer a mão em 2019. Tudo que bom. É com grande alegria que a gente novamente tá aqui em Queimadas. Organização, todo o apoio aí do prefeito Zé Sildo. Um sucesso, um grande público novamente aqui em Queimadas. A gente já convida todo mundo pro próximo domingo, na Morada Nova. Agradecemos a presença de todos. E Zé Sildo tá de parabéns com todas as dificuldades que o país mesmo vem enfrentando. Que isso aqui não é uma coisa só de município. Ele tá conduzindo o carnaval, tá conseguindo fazer o carnaval. A gente deseja a todos um feliz carnaval, que brinque com sucesso, com responsabilidades. O povo sempre presente as prévias e como já é tradição, Queimadas, sem comentário. A gente pode ver aí a multidão marcando presença e prestigiando os artistas da terra. Pra gente não tem preço. Show de bola! A gente agradece o Meio Lugar a Deus e logo em seguida ao prefeito Zé Sildo Almeida, com a Secretaria de Cultura, que tem disponibilizado e dedicado todo o trabalho pra proporcionar pra população helenense um carnaval de qualidade. E Queimadas é a nossa primeira prévia, como de praxe, sucesso total. Daqui Morada Nova, Ponta da Areia e a grande prévia que antecede o carnaval, lá na praça principal, praça de Sarney. Grandes atrações! Sem dúvida! A gente tem trabalhado, o prefeito Zé Sildo pediu o que tem de melhor no circuito nacional e aqui na região, pra proporcionar aos nossos amigos helenenses, também de outros municípios, o melhor carnaval. O prefeito Zé Sildo Almeida mantém vivo o tradicional carnaval helenense. Todo mundo junto aqui, brincando no carnaval, com muita paz, com muito amor e com muita harmonia. Isso que faz parte do carnaval de Santa Helena. É um carnaval forte, um carnaval que as pessoas vão pra rua, gostam de brincar. E a Prefeitura de Santa Helena está junto com o povo de Santa Helena. A Prefeitura dando valor para os artistas da terra, exemplo da banda 21 e também com a swing da Vera. Exatamente, tem que valorizar a cultura da terra, tem aqui o Dom Clito, você, que é uma pessoa maravilhosa. Outras pessoas não puderam fazer parte da banda porque estão cantando em outros municípios, mas o importante é isso, essa integração, essa harmonia, essa paz em prol do carnaval de Santa Helena. Com certeza o 2019 será um dos melhores que Santa Helena já teve. Exatamente, a gente confia nesse carnaval, um carnaval que vai ser em março, um carnaval que tem um período maior, tem um mês de fevereiro, tudo em pra gente se preparar. E se Deus quiser, vai ser um dos melhores carnavais da nossa administração. Parabéns, Prefeitura. Nós que agradecemos. Bom, esse foi o início do Carnaval LNS. Esperamos que todos brinquem na paz e com muito amor, para que mais eventos como esse a cada dia se fortaleça mais. Ah, já ia esquecendo, hein? Se prepare, porque no próximo domingo, dia 10, tem muito mais. Dessa vez, será no bairro da Morada Nova. Tchau.